Deus vai além da medicina Do entendimento humano Deus vai além do que você imagina Planeja, acredita Os seus planos são melhores Ele faz o que o homem não pode Quando o diagnóstico é morte Ele diz, tem vida E quando você diz, Senhor, não posso Ele te diz, acredita O sobrenatural de Deus virá Quando você voltar a acreditar Milagre Só acontece quando tudo diz que não vai dar Milagre Mesmo sem força, ainda assim você consegue andar Milagre É quando o homem não pode explicar E quando a vida por um fio está Deus faz milagre Deus faz milagre Milagre Só vai viver quem está disposto a acreditar Milagre É o inexplicável que só Deus consegue explicar Quando tudo diz que é o fim É nessa hora que ele chega pra fazer milagre Você não precisa entender Você só precisa confiar É nessa hora que ele chega pra fazer milagre Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Creia, ouça Quando o diagnóstico é morte Ele diz Ele diz, tem vida E quando você diz, Senhor, não posso Ele te diz, acredita O sobrenatural de Deus virá Quando você voltar a acreditar Quem é que crê? Quem é que crê? Diga! Milagre Só acontece quando tudo diz que não vai dar Milagre Mesmo sem força, ainda assim você consegue andar Milagre É quando o homem não pode explicar E quando a vida por um fio está Deus faz milagre Deus faz milagre Deus faz milagre Milagre Só vai viver que está disposto a acreditar Milagre É o inexplicável que só Deus consegue explicar Quando tudo diz que é o fim É nessa hora que Ele chega pra fazer milagre Ouça, ouça Crê nisso, crê nisso Não, não chegou o fim Deus é poderoso pra fazer Muito além do que você pensar Sim Podes confiar O milagre Deus vai operar Acredita Vá em frente Tudo vai passar Levanta as suas mãos Diga Milagre Só acontece quando tudo diz que não vai dar Milagre Mesmo sem força Ainda assim você consegue andar Milagre É quando o homem não pode explicar E quando a vida por um fio está Deus faz milagre Deus faz milagre Milagre Só vai viver quem está disposto a acreditar Milagre É o inexplicável que só Deus consegue explicar Quando tudo diz que é o fim É nessa hora que Ele chega pra fazer milagre É nessa hora que Ele chega pra fazer milagre É nessa hora que Ele chega pra fazer milagre Aleluia Aleluia